Partidos políticos e dentro de 30 minutos, Jornal Hoje. Empresários do transporte coletivo, vocês prestam um péssimo serviço com tarifas muito altas e filas intermináveis. E ainda atuam sem licitação, o que é ilegal. Então sigam o meu conselho, não votem em mim, porque eu vou continuar combatendo vocês como eu sempre fiz. Pedro Ruas é o voto da esquerda, número 50 mil. Olá, eu sou o Léo Brizola, contra a velha política, vote 50 a 100. Pra assombrar que ela te grada na Câmara Municipal, vote Profélex Fraga 50-005. Qual é o número? 51 e 99. É o Nani do Tuti. Oi, sou o Fernanda. Tu conhece a minha firmeza na Câmara contra a velha política. Preciso do teu voto pra seguir defendendo os nossos direitos. Fernanda, 50 a 500. Juntos podemos mudar. Vote 50. Esse voto eles não podem caçar. Luciana Genro é 50. A Copa do Mundo fez de Porto Alegre um verdadeiro canteiro de obras. Onde quem ganha e quem manda é um pequeno grupo de empresários, deixando a conta para o trabalhador pagar. Nós, do Partido Comunista Brasileiro, somos totalmente contra esta lógica capitalista de administrar cidades. É preciso trazer as decisões para perto da população, para seus locais de trabalho ou moradia. Para mudanças radicais, defendemos o controle popular sobre a elaboração e a execução de obras públicas. Frente Política PSTU-CS Fortunato está privatizando a saúde. O PA da Lomba, o Laboratório do Poção da Cruzeiro e a oftalmo do IAPI são exemplos disso. Preciso do seu voto para lutar por um SUS 100% estatal. Para vereador, vote André 16.000. A greve nas universidades mostra o caminho. A juventude vai à luta para garantir o seu futuro. A atitude para mudar o mundo é defender a aplicação de 30% das receitas do município em educação. Para vereador, vote Mateus Gordo 16.000. Para vereador, vote Júlio Flores 16.600. Para vereadora, vote Vera Guaço 16.123. Começa agora o programa de vereadores da coligação Porto Alegre para Todos, PSDB-PRP. Meu nome é Carla Tondem, 45800. Sou agenciadora de imóveis. Quero ser vereadora para defender os direitos dos idosos, proteger os animais, combater a violência contra a mulher, lutar por uma saúde mais digna. Conto com a tua confiança e o teu voto. Fiquem com Deus. Meu nome é Cris Bela. Sou doméstica e diarista. Pretendo lutar pela nossa categoria. Meu número é 45044. Não prometo. Primeiro, vou me eleger com o seu voto. O bom pastor cuida de suas ovelhas. Eu quero ser o pastor da nossa comunidade. Vou trabalhar por vocês. Crianças, jovens, idosos e pelas famílias e também pelos animais. Giordano, 45222. Confirma, 45222. A política atual não desperta nenhum entusiasmo. No entanto, se nada for feito, nada vai mudar. Podemos pouco, mas se começarmos a fazer algo, certamente nossos filhos herdarão um país melhor. Animado por esse sentimento, decidi colocar meu nome à disposição do cidadão de Porto Alegre. Muito obrigado pelo teu voto. Isaac Sprins, 4511. Ei, você aí. Chegou a hora de renovar. Eu sou o Júnior, a voz da comunidade. É para vocês que estão aqui para ser a sua voz na Câmara de Vereadores e lutar por quem precisa de verdade. Está na hora do nosso povo saber usar o seu voto e votar em gente da gente. Para a vereadora, Júnior, a voz da comunidade. 45123. Agora sim, a nossa comunidade vai ter vez. Já se sentiu como eu? Decepcionado com a política? Enganado? Assaltado com tantos impostos? Então, vota no palhaço. O número do palhaço, 44222. Sou Natana Batista. Irei defender às 30 horas para os técnicos de enfermagem e ajudarei Porto Alegre a crescer. Então, vote em Natana Batista, 45007 para a vereadora. Estou aqui para pedir o apoio à união das comunidades para, junto, conquistarmos o que até hoje não foi feito. Também quero pedir o apoio das ONGs e a todos os envolvidos em proteção dos animais. E assim, conseguimos melhores condições de atendimento para eles. Sou o Paulo Salazar, 45000. Sabino, 45855. Vamos fazer uma Porto Alegre mais humana com a implantação de núcleos profissionalizantes de jovens e adultos e a inclusão social de moradores de rua e fazer valer a acessibilidade dos portadores necessitais especiais. Para isso, conto com o seu voto, Sabino, 45855. Assista agora ao programa dos vereadores e vereadoras da coligação PT, PPL e PTC. Uma cidade precisa de vereadores e vereadoras sérios e comprometidos para realizar os projetos que irão, de fato, atender as necessidades da população. Tanto na área da saúde, de educação, segurança, trânsito, transporte, cultura, entre outras. Por isso, eu peço a todos que votem nos nossos vereadores e vereadoras. No dia 7, vote 13. Vote nos vereadores e vereadoras que vão mudar a sua vida para melhor. De verdade. Vote 13. Vote em vereadores e vereadoras de verdade. Trabalho, ética e coragem. Meu lema e minha conduta em Porto Alegre. O vereador que cuida da cidade. Adeli, 13601. Juntos conquistamos leis que mudam a vida como a passagem gratuita para o ensino médio e o direito das cooperativadas. Sofia, 13113. Tu tens escolha. Sou formada pela luta, por isso quero ser vereadora. Agora é nossa vez de construir uma Porto Alegre para todos. Vote Sarai, 13655. Sou engenheiro da cidade sustentável. Moradia digna, regularização fundiária. Luz para todos e reforma urbana já. Vote em quem trabalha. Com o maceto 3013. A mudança começa na comunidade. Melhoria dos postos de saúde, educação, segurança e lazer. Regulação fundiária. Valorização da cultura. Sou o Ayrton Missioneiro, 13064. Cabelo, vote em ideias novas. Vote naquele que sempre trabalhou pela comunidade. Jair Bueno do Cabelo, 13033. A segurança de Porto Alegre vai melhorar de verdade. No dia 7 de outubro, vote dos vereadores e nas vereadoras do PT. Vamos acreditar, uma Porto Alegre melhor é possível. Para ter saúde, educação de qualidade e a criação do Bolsa Mãe Crescheira, vote Josué, este é de fé, 13313. Dia 7 de outubro, você tem a escolha. Vote certo, vote Aline, 13777, uma mãe defesa de todas. Faça diferente. Dia 7 de outubro, vote na candidata da Vila Jardim, Lu Pontes, 13513. Você merece essa mudança. Tenho um projeto de implantar uma creche no Morro Santa Tereza. Pela mulher, pela criança, o adolescente e o idoso. Claudete, 13999. Sou o sargento da Brigada e vou combater as drogas, a criminalidade, a violência contra a mulher com mais segurança para a comunidade. Sargento Diógenes, 13275. Vicky Peroni, 13800, vereadora em defesa da vida animal. Sou vereadora. Com muita coragem, presidi a CPI do Instituto Ronaldinho Gaúcho. Peço teu apoio para continuar trabalhando por você. Vote Mauro Pinheiro, 13007. O trânsito de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Vote PT, vote 13. Vereadores e vereadoras de verdade para a nossa cidade. Pelo fim da violência contra a mulher e da homofobia. Por uma infância feliz, moradia digna. Para continuar fazendo acontecer, vote Maria Celeste, 13699. Sabemos fazer de Porto Alegre uma cidade de todos. Defendo a melhoria na saúde, na segurança e a qualidade das águas. Estou preparado para continuar a luta com seriedade e competência. Estou de esquina e 3001. Quero ser vereadora para renovar a Câmara. Com muita energia, vamos juntos conquistar mais direitos. Eu sou Ariane, 13070. Milhares de famílias não têm sequer um endereço. O senador Paim está comigo e vamos trabalhar pela regularização fundiária, mais creches e empregos. Vote Celcinho da Cult, 13500. Porto Alegre exige mais equipes de saúde da família. Com médicos, enfermeiros, agentes comunitários, dentistas e psicólogos. Porto Alegre precisa de uma central de especialidades médicas. Consultas com agendamento por telefone ou internet. Prontuário eletrônico. Valorização e capacitação dos trabalhadores em saúde. Vamos construir juntos a cidade de Terence. Sou Tony Proença, 54054. Sou Becker, vereador do PTC 36777. Para planejar, construir, organizar e dirigir uma Porto Alegre melhor. Vote nos vereadores e vereadoras da coligação PT, PPL e PTC. Vote nos vereadores do PMDB. Hoje eu quero fazer um pedido especial para você, cidadão de Porto Alegre. Vote nos candidatos à Câmara de Vereadores do PMDB. É a certeza de eleger a melhor bancada para a nossa cidade. Isaura Vovó Divina, voto consciente. Há 17 anos, trabalho pelo adolescente e pelo idoso. Sou fundadora das ONGs, Escola da Vida, sou bebê e grupo Lê Mulher. Vote Isaura Vovó Divina, 15149. Sou arquiteto Jaques. Você também quer um compromisso com o futuro de Porto Alegre? Envie sugestões para arquiteto.jaques, arroba gmail.com. Vamos começar já. Arquiteto Jaques, 15678. Meu nome é João Rosa. Quero ser vereador para continuar a fazer o que sempre fiz. Trabalhar pelo esporte, pela educação, saúde, cultura e família. Vote João Rosa, 15617. Vocês me conhecem do DEP, Carreza e Câmara. Criei a lei que divulga doação de sangue, órgãos e projeto Linha Solidária. Darei continuidade ao trabalho articulando as suas necessidades junto à Câmara. Vote João Pancinha, 15640, juntos para a nossa comunidade crescer. Bassani, 15001. A cidade está mudando e você pode ajudar. Dignidade para o idoso, respeito ao funcionário público e às atividades religiosas. Vote 15001. Bassani. Sou médico do Hospital Vila Nova. Quero ser vereador porque conheço os problemas de saúde. Quero te representar na Câmara e continuar trabalhando para te atender no hospital. Vote Dr. Lindomar, 15444. Trabalhamos na organização das associações e cooperativas. Impedimos despejos e construímos com os funcionários da Prefeitura projetos de obras, beneficiando 3 mil famílias. Para continuar esse trabalho, precisamos do teu voto. 15234. Quem conhece a comunidade pode ajudar mais. Sou morador das ilhas, trabalho por mais qualidade de vida, quero fazer isso por toda a cidade. Em 7 de outubro, vote bichinho, o homem da água certa. Quinze, oito, três, meia. Quinze, um, meia, meia. Marcia Sigal. Sigam-me na educação, na construção e na politização da mulher. Quinze, um, meia, meia. Deu pra ti, baixo astral. Porto Alegre, vota Marcia Sigal. Os problemas do trânsito afetam sensivelmente o desenvolvimento da cidade e a saúde das pessoas. O setor de transporte público precisa de um representante na Câmara. Embarque nessa ideia por uma Porto Alegre melhor e mais justa. Vote Márcio Carris, 15537. Se você quer uma educação de qualidade, uma cidade mais segura e um atendimento digno nos postos de saúde e hospitais, vote Maria Antonieta Filipeto, 15115. Preciso do teu voto para junto fazermos uma política justa e honesta. Defesa dos animais. Aprovamos o fim das carroças e do extermínio no canil municipal. Não queremos superpopulação de animais nas ruas, abandonos, maus-tratos. Por esterilizações gratuitas, feiras de adoção. Animais não votam, nós votamos por eles. Lourdes, 15800. 15067. Ana Bombom. Mais atenção com os idosos, curso preparatório para cuidadores, centro de convivência para a terceira idade. Vote Ana Bombom. Vote certo, 15067. 15151. Pela proibição dos flanelinhas em nossa capital. Pela climatização das salas de aula da rede municipal. Pelo transporte de barco, Lamy, Belém e Centro. Vem comigo, professor Cassiano Leal, 15151. Peço teu voto nos vereadores da coligação, juntos por Porto Alegre. Vamos construir a Porto Alegre da inovação e da igualdade. Vote nos nossos vereadores. Candidatos a vereador do PCdoB. Esporte é saúde e qualidade de vida. Garantir o acesso e revelar novos talentos é dever do poder público. Para dar impor na velha política, vote João Derli, 65100. Elegemos uma presidenta. As mulheres do poder fazem a diferença. Porto Alegre da inovação e da igualdade. Vereadora é Jussara Coni, 65165. Nós somos os gauchinhos de Deus e estou aqui para pedir o teu voto. Gauchinho de Deus, 65051. Fui atleta, sei que o esporte tira as pessoas do craque. Fabiano, 65777. Cultura e esporte como inclusão. Cidade e nação desenvolvidas. Maricela Maffei, 65680. Faça parte dessa família por uma Porto Alegre mais justa. Ney Miller, 65065. Chegou a hora. Pedimos a tua participação e o teu voto. Eu sou o Maroni, 65656. Agora é Tite. Elejo uma nova atitude e novas ideias na Câmara. Sou Tite, 65651. Regularizar e urbanizar as vilas da cidade. Informatizar a saúde e acabar com as filas. Vote Jefferson, 65365. É hora de inovar. Rodrigo Chagas, 65678. Defendo as comunidades das ilhas Glória, Cruzeiro e Restinga. A segurança é problema da Prefeitura. Alexandre, 65021. Sou Mila, advogada. Veja as minhas propostas no Facebook. Mila Milani, 65888. Transporte barato, limpo e seguro. Hidrovia do Guaíba. Embarque nessa ideia. Ramiro, 65653. Pediatria, 24 horas. E dentista nos postos de saúde. Vote Patrícia, 65000. Política se faz com ações e trabalho. Como gestor público na Zona Sul, eu fiz. Tadeu Paraguaçu, 65234. Uma cidade para todos. Com educação, saúde e uma vida melhor. Beatriz Brasil, 65252. Pernambuco, 65233. Pela inserção, igualdade e direitos humanos. Amarildo, 6508. Vote Eduardo Suveira Ado, 65650. Candidatos a vereador do PSD. Nós do PSD defendemos a transparência e a inovação na política. Atuando com a mesma garra e lealdade sempre. Por uma cidade melhor, vote nos candidatos a vereador do PSD. Para vereador, vote 55. Minha luta é inclusão, educação e esporte. Fiz o maior golaço com a lei do kit escolar. Promovendo melhoria na vida de milhares de crianças. Conto contigo. Taciso Frechaneira, 55007. O vereador Bernardino, 555555. É muito fácil. Aperte no 5 até aparecer a minha foto. E confirme, o meu trabalho vocês conhecem. Vote sim, 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 sim. Educar pessoas, realizar projetos, transformar cidadãos. Porto Alegre pode ser mais justa, mais humana e mais preservada. Letícia Giardin, 55660. Meus eleitores, vocês querem mudança ou ficar na mesma? Renove seu voto, Magadã 55523. Na defesa das mulheres e contra a homofobia, Ana Castelã, 55155. Candidatos a vereador do PSC. O seu futuro é decidido por você e por quem você escolheu acreditar. Com as nossas escolhas, podemos ter um futuro de inovação e igualdade. Vamos renovar. Vote nos vereadores do PSC. Este é o cartão da saúde pública. A saúde da família sem filas e sem demoras. Com ele, você escolhe o médico e exames onde quiser. O seu imposto retornando em qualidade no atendimento. Jairus Maciel, 200001. Coligação Renova Porto Alegre. Vereadores VSL e VSDC. Edília Jablonski, 17117. Advogada comprometida com os interesses da educação e do esporte, entendo que saúde e segurança sem educação não prosperam. E política de puro assistencialismo é oneroso à sociedade. Vote Edília Jablonski, 17117. Sou Cleveson Anselmo, 17717. Sou aposentado e líder comunitário. Queremos postos de saúde 24 horas, sem filas. Defendo as causas sociais, vote Cleveson Anselmo, 17717. Dia do Funk, 17054. Jumar Santos, 27727. Não esquece, dia 7, vote 17. Estão na vida pública partidária para fazer o que a sociedade quer que seja feito. Por isso, peço teu voto nos candidatos a vereador da nossa coligação. Eles farão a diferença na construção de uma Porto Alegre com mais segurança. Vote nos candidatos do PHS. Sou Angela Karster, 31031. Acreditar? Sim. Renovação? Já. Não esqueça, 31031. Veli da Zona Sul, 31333. Jorge Caos, 31331. Doutor Narelo, 31069. Vote nos candidatos do PSB. Sou vereador que atua com projetos estratégicos para Porto Alegre. Conto contigo para prosseguir com meu mandato, fazendo política com qualidade. Vote Ferronato, 4540. Paulinho Motorista, 40012. Professor Roberto, 40222. Olá, amigos. Convido a todos para fazerem parte desta grande oportunidade, que é construir uma nova história para Porto Alegre. Bruno Moraes, 4128. Perversa Angelita, 40090. Marquiori, 40300. Mais qualidade de vida e saúde. Você já pensou nisso? Vera Souza, 40062. Professor Cássio Moreira, 40.500. Paulinho Doutor Cruz, 40250. Se você, assim como eu, está cansado de muitas promessas e não vê mudanças, vote diferente. Vote Vinícius Piapo, 40240. Pedro Vieira, 4888. Rafael Cavalheiro, é 40060. Luto por uma educação digna, saúde e segurança para todos. Se você cansou de quem só promete, vote 4567. Zaqueu Santos. Serginho Neglia, 4940. Roberto Carlos, 40150. Há mais de 14 anos, delegado do AP com grandes vitórias para Restinga e Zona Sul. Suludatinga, 4640. Vem comigo. Rogério Amaral, 40400. Sérgio Mota, 40014. Assista agora o programa dos vereadores e vereadoras da coligação PR-PV-PRTB. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número um em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Para melhorar de verdade, vote nos nossos vereadores e vereadoras. Preciso contar com o apoio de você para colocarmos as necessidades da nossa Porto Alegre e da minha Restinga em pauta e sermos uma capital ainda melhor. Alex Pulga, 22222. Policial há 25 anos, quero mostrar a força da mulher no legislativo com projetos objetivos para garantir a segurança do cidadão. Jani Melo, 22722. Agradeço pelo apoio na tragédia da minha filha e meu nero. Vou trabalhar pela minha gente. Meu número é fácil, 22000. Joãocalisto.com.br Querido Porto Alegrense, renovar é preciso. Sou Lisiane Bernardes, advogada e conto com o teu voto para trabalhar por uma cidade melhor. Vote 22333. Sou Luiz Negrinho. Como vereador de Porto Alegre, sempre lutei pelo desenvolvimento e justiça social. Vote pela ética na política. Vote Luiz Negrinho, 22022. Antônio Ortiz, 22311. Carlos Vienel, 22737. Charles Guedes, 22111. Mazola, 22171. Ivo Streb, 22360. Pretinha, 22223. Mauro Mu, 22123. Vera da Saúde, 22300. O meio ambiente de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Eu voto no Felipe porque o conheço. Eu voto no Felipe porque ele é do bem. Porto Alegre precisa do professor Felipe vereador. Professor Felipe do Unificado. Vote 43010. Meu nome é Alice, eu tenho 30 anos e quero ser a primeira vereadora eleita pelo Partido Verde de Porto Alegre. Gosto de ver minha cidade limpa, com os espaços públicos valorizados e os serviços básicos funcionando. Por isso me candidatei. Votealice.com. 43910. A maioria dos meus amigos estão sem esperança e detestam política. Mas não é justo eu que nunca concorri ouvir que vou ser ladrão e roubar também. Não é isso que eu quero. Júnior Belo, 43200. A inovação de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Inovar é votar na ira, a gringa. Conto contigo, eleitor. Meu número é 28123 PRTB. Projeto Cidadão. Trânsito Seguro. Acredite, a mudança começa pela sua decisão. Para o vereador Júlio Volino, 28028. Começa agora o programa da coligação Frente Política Cidadã. Olá, eu sou o deputado estadual Paulo Borges, presidente municipal do Democratas. E tenho a honra de apresentar a você a coligação Frente Política Cidadã. Preste atenção no nosso programa. Você vai conhecer os candidatos, os democratas, que são sérios, compromissados com o futuro da nossa cidade e com excelentes propostas. Um deles certamente vai merecer o seu voto. Obrigado. Porto Alegre quer saber. Meu nome é Adriana, sou moradora da Zona Norte de Porto Alegre e gostaria de saber o que o candidato Norto Volte irá fazer para a nossa região. Como vereador, continuarei fazendo o mesmo trabalho que faço há quase seis anos, junto com o deputado Paulo Borges. Ajudamos a resolver um ponto importante, o da segurança nos bairros. Um exemplo é o da Rua Portugal, onde conseguimos reduzir em 80% o número de furtos e roubos, em parceria com a Brigada Militar e moradores. Infelizmente, hoje a população não vê tal iniciativa na Câmara de Vereadores. Por isso que eu apoio Norto Volte, nosso vereador 24 horas. Conheça mais candidatos. Porto Alegre, todos nós precisamos de transporte, educação, saúde e moradia. Juntos vamos conseguir. Conto contigo. Vote José Telvio, 25601. Meus amigos, agora é pra valer. Conto com vocês. Dia 7 de outubro, para vereador, vote Manuel Brasil, 25017. Sou chefe de cozinha, escritora e atriz. Amo tudo o que faço e com a mesma paixão quero defender a sua causa. Vote Laila Seller, 25955. Vou trabalhar pelos moradores de rua, doentes mentais e pela juventude carente através do esporte. Buscando igualdade social e racial. Vote Príncipe Jajá, 25010. Vote nos vereadores do PTB. 14114, Iassanã Costa, entendeu? É Iassanã Costa, 14114, a sua vereadora. Aposte na educação infantil com Verinha Pedroso. Lugar de mulher é no PTB, Verinha Pedroso, 14980. Meus irmãos, amigos, vigilantes, skatistas e atletas de lutas. Vamos fazer mais por Porto Alegre. Professor Vânios, 14880, vereador. Vote com fé e confiança. Vote em Teresinha Marques, 14678. Que nossas janelas estejam sempre abertas para o sol entrar. Quero ser esta luz na tua vida. Vote Silvia Manicure, 14345. Vamos, Porto Alegre. Para mais assistência social, vote em Silvio Garcia, 14464. Sou médico teomatologista. Há 15 anos trabalho no HPS de Porto Alegre. Conheço bem as dificuldades da saúde. Quero melhorar nossa qualidade de vida. Vote na saúde, 14321. Vamos fazer a diferença? Vote consciente. Vote consistente. Venha ser vereador comigo. Vote Wagner, 14111. Olá, sou advogado, fui o conselheiro tutelar mais votado de Porto Alegre. Serei o vereador de todos. Portanto, vote. Elisandro Sabino, 14777. Vote nos vereadores do PTB. Coligação Avança Porto Alegre. Para vereador, vote 12. Vote PDT. Sou vereador Márcio Binzelia. Fui secretário de esportes e do planejamento. Quero junto contigo construir uma Porto Alegre cada vez melhor. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o meu número. Conto com o teu voto. Você é livre para escolher o seu representante. Estou me colocando à sua disposição, com coragem e fé, para trabalhar em defesa da família. Luísa Neves, 12323. Eu sou o doutor Roberto Oliveira. Estou aqui para pedir o seu voto. Quero ser o seu representante na Câmara de Vereadores. O meu número é 12777. 2012, ano da transição planetária. Vamos mudar a forma de fazer política em Porto Alegre. Eu sou o 12888. Faça uma ação positiva. Ore pelo planeta. A mãe terra agradece. Olá, sou advogado e professor de direito tributário. Para vencer o desafio de embelezar a nossa Porto Alegre na defesa do direito tributário ambiental, conto com o voto de todos vocês. A vida sem discriminação é uma festa. Eu, tu, ele, ele, ela, ela, todos somos filhos de Deus. Pai de Roque, 12069. Sou portadora de esclerose múltipla. Vou lutar pelas causas de todos os deficientes e por uma lei que coloque um neurologista nos postos de saúde. Cidade bonita, terra de gente feliz, exemplo para o país. Renova a esperança e continua a mudança. Vereadores do PP. Sou Mônica Leal e quero trabalhar por uma Porto Alegre mais segura. Na Câmara de Vereadores vou cobrar soluções das autoridades. Vote pela segurança. Vote 11123. Sou Kevin Krieger. Enquanto presidente da FASC, tive a honra de ter implantado o Sistema Único de Assistência Social. E de ter reduzido em 89% o número de crianças e adolescentes nas ruas e sinaleiras de Porto Alegre. Vote Kevin Krieger. 1101. Fundei o Serviço Social na Câmara e intermediei a doação do terreno da Kinder. Que hoje atende 200 crianças com deficiências múltiplas. Quero continuar com esse trabalho. Por isso, conto com o teu voto. Vote Toninha Poeta Krob 11051. Salve, fanáticos. Tu consegue te ver representado lá na Câmara? Eu vou te representar. Nós sempre estivemos juntos e agora estaremos juntos numa só voz. Renove. Vote 11909. Colorado Gaúcho e Peleador. Vota fanático vereador. Sou Irmã Evinha. Minha luta é pelas comunidades. Trabalho pela inclusão social de todos. Quero junto com você, eleitor, fazer uma Porto Alegre melhor. Juntos somos mais fortes. Juntos somos um. Vote Irmã Evinha 1121. Por uma cidade com mais educação e segurança no trânsito. Vou trabalhar para você, pedestre, e para você, motorista. Venha comigo na direção certa. Vote Lise 11600. Sou Maria Ângela Pelin, líder comunitário. Atuo em defesa dos animais e por um ambiente natural preservado. Na Câmara, estarei atenta por uma cidade melhor para você. Juntos faremos mais por Porto Alegre. Ao votar, digite 11811. Vereadores do PRB. Lutarei por um transporte coletivo mais eficaz e pela valorização dos trabalhadores. Atitude para mudar e atitude para fazer. Vereador Ecladir Ribeiro, 10525. Tia Jacira, 10777. Luciano Silva, 10222. Nelson Neves, 10123. Verlau Verdum, 1010.